Há 100 anos, em 1921, nascia em Recife, Pernambuco, aquele que se tornaria um dos mais importantes pedagogos e filósofos do Brasil, reconhecido internacionalmente por suas contribuições para a educação. Paulo Freire, que morreu em São Paulo em 1997, acreditava na educação como ferramenta de transformação social e como forma de reconhecer e reivindicar direitos. É considerado até hoje um dos personagens mais importantes da pedagogia mundial. Possui títulos em 41 instituições de ensino e sua obra Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos das ciências sociais em todo o mundo. O centenário de nascimento de Paulo Freire foi homenageado com uma sessão solene, promovida pelo parlamento catarinense. Falar de Paulo Freire é falar de compromisso, dedicação, liberdade, opção política, não neutralidade e transformação social, a partir do combate a tudo o que significa desigualdade. Em suas obras, ele constrói a pedagogia da indignação, da solidariedade, a pedagogia da autonomia e a pedagogia da esperança. Durante a sessão solene, entidades e profissionais que atuam em busca de uma prática humanizadora na educação foram homenageados e reforçaram a importância de Paulo Freire. Neste ano do centenário de Paulo Freire, muito se tem escrito e falado sobre sua pedagogia, suas contribuições para a educação no Brasil, na América Latina e no mundo. Pois o patrão da educação brasileira tem sido lido como nunca, depois dos diversos ataques à sua pedagogia libertadora. Assim, temos visto um tempo de reavivamento das suas obras, de redescobrimento das suas contribuições para a educação popular, para a educação básica, para o ensino superior.